Item 27, processo 48.500, 53.64.2011.32, pedido de reconsideração interposto pela Cooperativa Regional de Energia Taquari-Jacui-Certagem em face da resolução homologatória 1660 de 2013, que homologou o resultado de sua primeira revisão tarifária periódica. Diretor relator, doutor José Jorosa. Em 20 de 12 de 2013, a certagem interpôs pedido de reconsideração em face da resolução homologatória 1660, por meio da qual a NEO homologou o resultado de sua revisão tarifária de 2012. Em síntese, a permissionária questiona as tarifas constantes da referida resolução, argumentando que, para análise dos citados valores, procedemos à ampliação, à aplicação desse, no mercado de referência da revisão e constatamos que tal procedimento não resultou na receita requerida de R$ 23.446.000,00 e alguns reais e poucos centavos. A certagem também contesta que os valores dos indexadores presentes na base de remuneração, argumentando que constatamos que os indexadores calculados pela NEO tomaram, por base, a avaliação do preço do insumo em dólar, quando o correto seria utilizar o real, de forma a identificar adequadamente o efeito do mercado interno. Instado a se manifestar sobre o assunto, a SRE, mediante nota técnico nº 64, de 13 de 14, hoje esclareceu que, em 9 de janeiro de 2014, foi publicada uma retificação da resolução homologatória nº 1660, a qual contempla o primeiro pleito da permissionária. Em relação ao segundo questionamento, a SRE recomendou em seu indeferimento. É o relatório. A procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Conforme esclareceu a SRE, com a publicação da retificação das tarifas constantes na resolução nº 1660, em janeiro de 2014, ficou atendido o primeiro pleito da certagem. Assim, fica caracterizado a perda de objeto nesse ponto, com base no artigo 52 da Lei nº 9784, de 99, e no artigo 14 da Norma Organizacional da NEO nº 1. Segundo o questionamento da certagem, se refere à metodologia empregada para a atualização do Banco de Preços. De fato, alguns custos possuem como referência preços cotados em dólar, e, conforme salientou a SRE, esse tema foi objeto da segunda fase da audiência pública nº 19, de 2011, realizada no período de 15 de março de 2012 a 15 de junho de 2012. E, desde então, restava claro que a atualização não consideraria eventuais flutuações cambiais. Não houve, à época, questionamento contra os índices de atualização do preço proposto. Ainda sobre o assunto, a SRE ressaltou que os custos referenciais foram construídos a partir dos laudos de avaliação de pequenas concessionárias. A valoração da base de concessionárias é baseada nos preços dos equipamentos adquiridos nos dois anos anteriores à data base do laudo de avaliação. Como cada concessionária possui uma data base diferente, compreendida nos anos 2011 e 2012, os custos referenciais têm como referência notas fiscais de equipamentos adquiridos durante o segundo ciclo das concessionárias do período de 2008 a 2012. Portanto, os preços dos equipamentos não possuem uma referência específica de cotação no dólar. Ou seja, não é possível afirmar que os preços dos equipamentos considerados nos custos referenciais estão baseados na cotação do dólar na data X. Dessa forma, faz pouco sentido uma conversão cambial da forma proposta pela recorrente. Assim, a recomendação da SRE de indeferir o segundo pleito da certagem merece ser acolhida. Do exposto, ele que consta do processo, voto por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela certagem, em face à resolução 1660, para declarar perda de objeto referente ao pleito relacionado às tarifas, em virtude da republicação da referida resolução no dia 9 de janeiro de 2014, e ligar provimento aos demais questionamentos acertados relacionados ao resultado de sua revisão tarifária em 2012. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Procâmbio de auditoria decidido por conhecido, pedido de reconsideração interposto pela certagem, em face à resolução monogatória 1660, de 2013, para declarar a perda de objeto referente ao pleito relacionado às tarifas, em virtude da republicação da referida resolução no dia 9 de janeiro de 2014, e negar provimento aos demais questionamentos acertados relacionados ao resultado de sua revisão tarifária em 2012. Próximo item.